E neste final de semana, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas realizou um leilão beneficente. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente como foi o leilão. Música boa, diversão e um cardápio de dar água na boca. Hoje eu trouxe uma comida peruana, mas com uns ingredientes, com uns insumos daqui do Brasil. No restaurante peruano, no São Paulo, é tempero peruano. O que eu fiz? Peguei um pouco do Brasil e um pouco do peru. Foi assim a edição do leilão beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas no final de semana. O evento foi realizado no Sindicato Rural de Três Lagoas e contou com o apoio de vários voluntários. Após dois anos paralisado por conta da pandemia, a Rede de Combate ao Câncer Feminino de Três Lagoas volta a realizar o leilão. Este ano, a expectativa dos organizadores é arrecadar 200 mil reais que serão totalmente revertidos para a instituição. A Mariana é engenheira florestal, voluntária há 13 anos do projeto, e veio botar a mão na massa e também dar a sua contribuição. A gente sempre precisa, a rede, ela é totalmente, o trabalho da rede é quase 100% somente realizado por voluntários. Esses voluntários realizam trabalhos de artesanato para arrecadar recursos no bazar, e alguns voluntários realizam um tipo de trabalho que é assim, ajudar ao evento, porque através do recurso proveniente do evento é que a rede se sustenta o ano inteiro. Então, assim, pessoas que não são da área da saúde e que não trabalham com assistente social, são muito bem-vindas, porque a gente precisa de todo mundo. Aqui nós temos vários profissionais de todas as áreas e de todas as idades, e a gente precisa muito que a população de Três Lagoas continue fazendo essa, abraçando a nossa causa. A gente ajuda muito os pacientes. A instituição atende atualmente cerca de 47 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e apesar de ser voltada para o mês de conscientização ao câncer de mama, também aborda em cada mês do ano um tema relacionado a um tipo de câncer diferente. De acordo com Márcia Carriço, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a rede não recebe ajuda governamental e teve que antecipar o leilão para este mês por dificuldades financeiras por conta da pandemia. O leilão é um dos nossos projetos dentro da rede, o qual ele nos dá a sustentação do ano inteiro, para pagamento de todas as nossas despesas, inclusive dos nossos projetos. Então, o leilão seria o nosso carro-chefe, e aonde nós estávamos na pandemia ficamos dois anos sem, e isso, nesta gestão, estamos com muita dificuldade. Por isso, da antecipação do leilão, que normalmente ocorria no mês de maio, junho, e nós passamos para abril por conta do caixa, que a gente não estava conseguindo fazer a manutenção da rede. E também não podíamos inovar com outros projetos, porque tudo dependia da parte financeira. E como a rede feminina não recebe nenhuma ajuda governamental, fica muito mais difícil para a gente, porque nós não temos um parâmetro mensal de ajuda. Então, a ajuda vem de voluntários, vem da parte da própria sociedade, do comércio, das empresas, e do bazar, brechó, e o principal é o nosso leilão. O Guilherme é campeão mundial de rodeio, mora em Três Lagoas, e também fez a sua parte. Ele doou um bezerro da sua fazenda e aproveitou para prestigiar o evento. Essa é a união das mulheres, que faz acontecer, e o povo também acolhe a rede feminina. Então, é bonito ver o trabalho deles, e que Deus abençoe sempre, que eles consigam arrecadar bastante coisa para a rede feminina. Não só precisa de dinheiro, lógico, para tocar, porque são eles mesmo que tocam, não tem apoio de ninguém, o apoio são as pessoas de fora que ajudam. Então, é bacana. E quando eu disse no início da reportagem sobre o cardápio de dar água na boca, eu não estava brincando não, viu? O chefe Amon Assis, que é presidente do Cozinheiros contra o Câncer, recrutou uma equipe de chefes, trouxe todos eles para o evento, e quem participou, além de ajudar, ainda pôde saborear o almoço de primeira. A gente está na rede feminina de combate ao câncer aqui, trazendo um almoço fantástico, com seis chefes amigos meus aí, dos melhores do país, da Federação Italiana de Cozinha, dos restaurantes da cidade, tudo que tem de melhor aí. Trazendo um pouquinho da sua experiência também hoje, né? Ah, claro, vamos trazer. Eu estou na estação porco com rolete, mas todos os chefes estão trazendo um pouquinho da sua arte, tem gente de tudo quanto é lugar aí, trazendo um pouquinho dessa gastronomia maravilhosa aí. Todo mundo sabe que eu sou um chefe de três lagoas, né? Apesar de ser do Rio Grande do Sul, há alguns dois anos atrás nós fomos convidados para resolver um problema durante a pandemia, e a gente fez um evento, um leilão também, e a gente criou nesse evento Cozinheiros contra o Câncer. Depois desse dia em diante, a gente começou a trazer muita coisa bacana, começou a fazer, criamos esse órgão, recebemos apoio da Federação Italiana, e agora tem vários chefes amigos participando, e um monte de cozinheiros, voluntários, universitários, está todo mundo aí engajado em ajudar e trazer uma melhor gastronomia para gerar mais renda para a rede feminina e para o Hospital de Amor, e para toda essa luta contra o câncer, né? E aí E aí E aí E aí E aí